Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literature-se. Hoje eu vim mostrar para vocês os livros que eu recebi, que eu comprei no mês passado, no mês de setembro. Então fique aí porque tem muita coisa bacana. Mas antes de tudo eu quero mostrar para vocês algo que para mim se relaciona bastante com os livros. Mas pode ser que para você não, se você não gostar de chá, que é esse daqui, o Diário do Chá, um clube de chá. E fique tranquilo, não é o meu chão esse daqui. Eles me enviaram a caixinha do mês para eu conhecê-los e eu fiquei super encantada com o clube, que é uma espécie de tag, experiências literárias e tal, mas ao invés de você receber todo mês um livro escolhido, você recebe duas seleções de chás e desse mês são esses dois, o Toffee e o Oriental Lime, que é do T-Shop, né, todo mês tem então uma marca de chá escolhido, desse mês é o T-Shop. E também dentro da caixinha, além desses dois tipos, né, você tem um livrinho explicando a marca, explicando outras coisas interessantes, como esse daqui, ó, do mês vem a diferença entre chá, infusão e blend. E também as especificações de cada tipo de chá que vem junto aí no seu kit. Com uma temperatura ideal para você fazer a infusão ou os acompanhamentos e também uma receitinha super gostosa. Dentro de cada chá é diferente dos normais, como a gente está acostumado, porque eles vêm então a granel assim, tá vendo? Olha só, diferentão, não é mesmo? E é super gostoso, eu sempre mostro para vocês essas coisas assim no Instagram, se você não me segue, me siga lá, que eu mostrei certinho cada um desses tipos aqui, mês que vem vai ter mais, então me siga lá para saber melhor sobre cada um desses tipos aqui. Bom, vamos agora aos livros. Ah, eu tenho que falar para vocês que se vocês quiserem, então, conhecer e assinar, você tem um código promocional, só colocar MEL com dois Ls você ganha aí um desconto. Então, olá para os livros. Vou começar com esse daqui, gente, que é o meu queridinho do ano, é uma das leituras que eu mais gostei de realizar, então em 2017 até o momento, se não, a que eu mais gostei. Eu não gosto de arriscar falando dessas extremidades, mas enfim, é o Laços de Sangue, né, que foi escrito pela grande dama da ficção científica, que infelizmente a gente não tinha até então a tradução de seus livros para cá, mas temos agora, então, esse Laços de Sangue. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro com vocês, gente, e pode deixar que eu vou fazer um vídeo só para ele, eu estou bem ansiosa para isso, para conversar somente sobre ele aqui com vocês, mas fica aqui a minha indicação, tem então a edição em capa dura e é normal, vou deixar os links aqui embaixo para a Amazon para vocês conhecerem, então. É ficção científica, tem viagem no tempo, então nós temos uma protagonista negra, mulher, que vive na década de 70 nos Estados Unidos e retorna ao início do século XX para os Estados Unidos, racista, muito complicado, e tem outras complicações nisso também, né, muito mais. E meu cachorro está lá, latindo, adoidado. Mas aqui eu comprei dois livros de teoria literária, são esses daqui, ó. Esse daqui é para a minha monografia, que é Foco Narrativo e Fluxo da Consciência, do Alfredo Leme Coelho de Carvalho, então minha monografia é sobre Fluxo da Consciência. E esse daqui é Literatura em Perigo, do Todorov, que, para quem quer começar a ler teoria literária, eu indico esse daqui, é um livro excelente. Para quem é amante da literatura, isso daqui é sensacional, sério, é um prato cheio. Eu postei também no Instagram algumas quotes, algumas citações desse livro, e o pessoal adorou. É muito bom. Aí chegaram dois livros da Companhia das Letras, que é esse daqui, Sensores em Ação, do Robert D'Arton, que é um teórico muito importante para a história, mas também para a recepção, para a história da recepção dos livros, então também para a teoria literária. Esse livro aqui é Como os Estados Influenciaram a Literatura, se não me engano, é um lançamento da Companhia das Letras, e eu preciso fazer uns trabalhos aí em cima dele para uma matéria na faculdade, então vou ter que lê-lo. E também o Relatos de um Gato Viajante, do Hiro Arikawa, é ele. É ela, na verdade, uma escritora japonesa, me desculpe, escritora japonesa, mas esse livro aqui vai falar sobre um cara que tem um gato, mas ele, por um mistério aí que ele não quer revelar, ele não pode mais cuidar desse gato. E ele vai entrar em contato com seus amigos para ver quem que pode, então, ser o novo dono dele. Nós temos aqui a narrativa através não só desse protagonista homem, né, o dono do gato, mas também do próprio gato. Então, o próprio gato narrando essa história, o que me deixou super, super, super curiosa. Aí, a Saraiva me enviou um pacote cheio de livros, e eu já vou começar pelo mais lindão deles. Que mais lindão deles? Que é essa edição aqui, comemorativa dos 20 anos da publicação da Pedra Filosofal, que eles me enviaram, então, na edição da Corvinal. Gente, eles sabem que eu sou da Corvinal, que maravilhoso isso. Essa ediçãozinha comemorativa saiu em quatro, então, versões, cada uma referente a cada casa, e começou da Corvinal, eles me enviaram essa daqui. Gente, maravilhoso. Ó, temos a jacket, né, então, aqui com alto relevo. Eu tô olhando pra cá, porque é uma nova câmera, e agora eu tenho o display aqui do lado, pra poder ver o que tá sendo gravado. Então, me desculpem, eu vou melhorar, eu vou passar não mais meu olhar ali, me desculpem. Aí, nós temos aqui esse trabalho na capa, com o hot stamp aqui na lombada. Se você não sabe o que é hot stamp, eu falei aqui nesse videozinho da série Anatomia de um Livro, se você ainda não viu, só clica aqui. Aí, eles me enviaram esse livro do Alan Gretz, que é o Refugi... Esse daqui é em inglês, tá, gente? Assim como esse daqui, que é em inglês, e vai falar sobre três crianças refugiadas em diferentes partes do mundo, em diferentes anos também. Nós temos, então, a história do Joseph, que é um judeu, vivendo na década de 30 na Alemanha nazista. A Isabel, de Cuba, em 1994, fugindo de revoltas e pragas. E o Mahmoud, que é um garoto sírio, vivendo em 2015, e ele parte para a Europa com a sua família. Amei essa premissa, sério. Fiquei muito interessada em ler esse livro aqui. Aí, eles me enviaram dois livros dessa nova coleção da Nova Fronteira de Clássicos. Esse daqui, Exaú e Jacó, do Machado de Assis, que é um dos livros que eu mais gosto, assim, nacionais. E A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, o volume 1. Adorei essas ediçõesinhas. São bem práticas, porque elas são edição pocket, né? De bolso. Aí, eles me enviaram, por último, esse Em Busca de Watership Down, do Richard Adams, que, se não me engano, ganhou uma versão na Netflix. Então, tá bombando aí, vamos dizer. Não sei muito dele. Eu sei que tem uma pegada bem Alice no País das Maravilhas, sabe? Que é bem fantasioso, lúdico. Que fala sobre um coelho... Quando um coelho vidente prevê a destruição da toca onde vive, ele se une a seus amigos para achar uma nova casa. Eu sei que antes de Harry Potter existir, essa daqui era a fantasia, o livro, assim, mais famoso no Reino Unido. Então, tá muito bonita essa edição. Tem hot stamp aqui na capa também, com uma folha de guarda bem bonita. Muito obrigada, Saraiva. Eu adorei o pacotão. E agora, um outro pacotão que chegou aqui, que é a última coisa que eu vou mostrar para vocês, é de livros da Todavia. Se você não conhece Todavia, é uma nova editora aí de profissionais que saíram da Companhia das Letras, então formaram essa nova editora, que parece ser super competente. Vou mostrar esse livro aqui, que é do Domenico Starnoni, chama Laços. Não sei se vai dar para ver. Esse livro está envolto, assim, em muitos mistérios, porque nós temos a referência da Helena Ferranti aqui em cima desse autor. Não se sabe, com certeza, a identidade da autora Helena Ferranti, que escreveu Dias de Abandono. E esse livro aqui, ó, eu acho que você conhece, né? É muito famoso. Mas algumas pessoas dizem que ela é uma tradutora italiana, que é, na verdade, a esposa desse Domenico Starnoni. Mas alguns pesquisadores colocaram em softwares os livros da Helena Ferranti, que, através do estilo dela, deu uma semelhança altíssima entre o estilo dela e o estilo desse autor aqui. Não se sabe se ela é esse cara, ou seja, se esse cara é não só esse cara, mas também a Helena Ferranti, Helena sendo um pseudônimo dele. Ou se a Helena é realmente a esposa, se não me engano, chamada Anitta, desse Domenico. O fato é que estão apontando esse livro aqui como ou um outro ponto de vista sobre a história Dias de Abandono, da Helena Ferranti, ou a versão do marido aí que traiu a esposa. Então, esse livro tem aí um drama no cerne, que é a traição, enfim, a crise num casamento. Aí eles me enviaram esse livro aqui do Paul Bitt, que é o O Vendido, vencedor do Man Booker Prize. E estão falando coisas muito boas desse livro aqui, estou bem interessada nele. E tem a questão, o tema do racismo no cerne dele. Está bem bonitão, né? Assim, com uma edição muito bonita. Eles me enviaram também esse livro aqui, Acre, da Lucrécia Zap, que nasceu no Chile, se não me engano. Não, minto, em Buenos Aires, na Argentina. Mas, se não me engano, ela também tem uma nacionalidade brasileira, porque é catalogado como literatura nacional. Esse livro aqui vai se passar em São Paulo, e também tem essa coisa de ciúme entre relacionamentos, tal. Porque você tem um casal imerso no seu cotidiano, que é retirado bruscamente dele quando um antigo pretendente da mulher, da esposa, vai morar no mesmo condomínio que eles. E esse cara aí, ele vai pro Acre há muito tempo, e ele está envolvido em atividades legais, enfim. É uma bomba aí de drama, digamos. Então, eu fiquei também bastante ansiosa. Eles me enviaram o Palácio da Memória, que tem essa capa aqui lindíssima. e que vai trazer várias histórias aí, pesquisadas e apresentadas pelo autor, num dos podcasts de maior sucesso na atualidade. Vai reunir, pela primeira vez em livro, um conjunto de relatos sobre pessoas comuns que enfrentaram as vicissitudes grandes e pequenas oferecidas pela vida. Então, são pessoas que estão aí no background da história, vamos dizer. Aqui tem, ó, a história do Leão, da MGM. Uma das imagens mais conhecidas do cinema. Como, afinal, de contos morreu o escritor Edgar Allan Poe. Um momento que Lagosta, considerada uma comida de gente humilde, passou a frequentar os salões mais refinados e exclusivos. Enfim, é um livro sobre curiosidades. Então, eu fiquei, nossa, morrendo de vontade de ler esse livro. E, gente, ler sinopse é uma coisa doida, porque a gente fica com vontade de ler tudo. E, por último, esse daqui, o Boulevard dos Sonhos Partidos, do Kim Date e do Simon Date. Um livro em quadrinhos sobre a animação, a história da animação nos Estados Unidos. Gostei bastante do traço desse livro aqui. Fiquei também bem ansiosa pra ler, porque eu nunca li nada desse tipo. E eu também costumo ler pouco o HQ. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e das coisas que chegaram pra mim. Eu vou pedir pra você curtir o vídeo, porque assim você sempre recebe as notificações aqui do canal. Se você não fizer isso, o YouTube tá deixando de enviá-las pra você. Assim, é uma forma de você demonstrar o seu interesse aqui no conteúdo do canal. E também de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Assim, você recebe sempre um bom conteúdo de literatura. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o vídeo de quarta. Tchau, tchau!